Os anjos que desceram à terra e se apaixonaram pelas filhas dos homens. Eles as tomaram como esposas e geraram filhos com elas. Segundo esta vertente, os nefilins eram os filhos de Caim, que herdaram a maldição de seu pai. Mais especificamente, os anjos teriam se envolvido com as filhas de Caim, que eram mulheres formosas, gerando assim os nefilins. Eles eram inimigos de Deus e dos homens. Eles devoravam tudo o que viam, inclusive os animais e os próprios homens. Eles também ensinaram aos homens artes proibidas, como a magia, a astrologia, a metalurgia e a guerra. Os anjos caídos e os nefilins foram os responsáveis pelo aumento da violência e da impiedade na terra, que levou Deus a enviar o dilúvio para destruí-los. E os anjos caídos por serem seres espirituais foram lançados no abismo para serem julgados no tempo certo. O dilúvio foi o castigo de Deus para os nefilins e para os homens que se corromperam com eles. Somente Noé e sua família foram poupados, pois eles eram justos e fiéis a Deus. Eles entraram na arca que Deus mandou Noé construir e levaram consigo um casal de cada espécie de animal. Eles ficaram na arca por 40 dias e 40 noites, até que as águas baixassem e a terra se tornasse habitável novamente. Noé e sua família foram os únicos sobreviventes do dilúvio. Eles repovoaram a terra e deram origem às novas nações. Deus fez uma aliança com Noé e colocou um arco-íris no céu, como sinal de que nunca mais destruiria a terra com água. Mas isso não significa que a terra estava livre dos nefilins e dos anjos caídos. Eles ainda estavam presentes, mas de uma forma diferente. Os nefilins morreram no dilúvio, mas os seus espíritos não. Eles se tornaram os demônios que vagam pela terra tentando os homens e causando males. Eles são chamados de espíritos malignos, ou espíritos dos gigantes, no livro de Enoque. Eles são os inimigos de Deus e dos homens e serão julgados no fim dos tempos. Os anjos caídos também não escaparam do juízo de Deus. Eles foram presos em um lugar chamado Tártaro, ou abismo, onde sofrem tormentos até o dia do julgamento final. Eles são chamados de anjos da punição, ou anjos do abismo, no livro de Enoque. Eles são os responsáveis pelo pecado e pela rebelião contra Deus, e serão condenados ao fogo eterno. Mas nem tudo é trevas e horror no livro de Enoque. Há também uma parte que fala do céu, onde Enoque foi levado por Deus e viu coisas maravilhosas. Ele viu os anjos bons, que louvam a Deus e cumprem a sua vontade. Ele viu os tronos, os palácios, os jardins e as fontes celestiais. Ele viu o sol, a lua, as estrelas e os planetas. Ele viu o livro da vida, onde estão escritos os nomes dos justos. Enoque foi o único homem que não morreu, mas foi arrebatado por Deus. Ele foi o sétimo depois de Caim. E o sétimo é um número especial na Bíblia, que significa perfeição e plenitude. Ele foi o profeta que recebeu as revelações de Deus sobre o passado e o futuro. Ele foi o escriba que registrou tudo o que viu e ouviu em um livro. Ele foi o mensageiro que transmitiu a mensagem de Deus aos homens. A mensagem de Enoque é uma mensagem de esperança e salvação. Ele anuncia a vinda do Messias, o filho do homem, que nascerá de uma virgem e será o descendente de Noé. Ele será o rei dos reis e o senhor dos senhores, que julgará os vivos e os mortos. Ele será o salvador do mundo, que morrerá na cruz e ressuscitará ao terceiro dia. Ele será o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o livro de Enoque. Um livro fascinante e enigmático, que nos revela uma outra perspectiva sobre a história de Caim e seus descendentes. Um livro que nos mostra que há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar. Um livro que nos desafia a questionar as nossas crenças e a ampliar os nossos horizontes. Um livro que nos prepara para o que está por vir. Esta foi a história de hoje. Se este vídeo lhe entreteu e contribuiu para o seu crescimento, fé e edificação, peço que nos ajude se inscrevendo em nosso canal e deixando o seu like. Isso nos ajuda muito e edifica o nosso trabalho. Agradecemos e apreciamos a sua audiência e companhia. Desejamos profundamente que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima!